Uh, I've been a failure, I've been a success I'm like a diamond, I shine a depression But life's been trying me, I learned all my lessons I realize I gotta kill all my blessings I'm working hard every day to be a better man In fact, it makes perfect that I'm already... Galera, Street Fighter 6, ou também conhecido como Street Fighter 6, né galerinha? Está entre nós e gente, é um jogo absurdamente bom Eu tô tão feliz de poder ter tido essa oportunidade De poder fazer um review antecipado pra vocês, né De estar com o jogo antecipadamente Pra poder dizer pra vocês o quão esse jogo vale muito a pena Realmente, assim, eu fiquei muito surpreso Primeiramente, eu vou falar um pouco da minha história com a série, tá pessoal? Eu, como grande parte dos jogadores, eu comecei pelo Street Fighter 2 Street Fighter 2 World War, lá no Super Nintendo Eu primeiro tive contato com a versão de consoles E depois, eu acho que alguns anos depois Eu tive algum contato com a versão arcade também Mas sempre foi mais nos consoles E, obviamente, me diverti muito Depois teve o Hyper Fighting, o Super Street Fighter 2 E desde então eu nunca parei, gente Eu sempre acompanhei a franquia Street Fighter Eu acho que é uma franquia que realmente sempre trouxe inovações E uma franquia muito boa no sentido de que ela sempre tenta se renovar Apesar de alguns probleminhas ao longo do caminho, né Até esse jogo, pessoal, meu jogo favorito da série Street Fighter sempre foi a série Alpha ou Zero Conhecido no Japão Mas esse jogo, gente, tirou o posto dela por vários motivos Vários motivos dos quais eu vou citar pra vocês agora Primeiramente, pessoal, o modo principal do jogo é o modo World Tour Esse modo, pessoal, ele é um modo que você basicamente joga um Street Fighter Yakuza, sabe? É um RPG onde você tem uma cidade pra explorar, vários lugares pra explorar Vários elementos de RPG, realmente, como atributos Você aprende golpes, você tem mestres Você encontra batalhas aleatórias na rua Você pode enfrentar inimigos à vontade É uma gama tão grande de coisas que você tem pra fazer Que é quase impensável, há alguns anos, ver algo do tipo, assim, num jogo de luta Eu sempre lembro do Subspace Emissary, do Smash Brothers Brawl, do Wii Que realmente trouxe um modo single player bem robusto, com coisas diferentes Mas esse jogo vai muito longe Tá, pessoal, se eu não me engano, teve o Mortal Kombat também Que teve o modo RPG Se eu não me engano, foi Deception Posso estar enganado, mas eu acredito que seja esse jogo Só que nada se compara ao modo World Tour, pessoal Eu tô há horas e horas e horas jogando esse modo E eu sou muito fã de RPG Então, realmente, você pode imaginar como esse modo, pra mim, foi significativo Você não vai querer deixar de jogar esse modo Ele habita várias coisas Você tem acesso a uma gama muito grande de aprendizado, gente É assim, ó, eu nunca fui muito bom em jogo de luta, tá? Eu sou entusiasta, eu jogo... Sempre que aparece jogo de luta novo, eu jogo Eu gosto muito de jogos de luta, porém eu não sou muito bom Porque eu nunca me dediquei a eles Como muita gente faz, que participa de campeonatos Mas eu nunca tive essa proximidade E no Battle Hub? No World Tour, Battle Hub é outro modo que eu vou falar ainda No World Tour, nós temos um contato muito mais substancial em relação a aprendizado Quando eu comecei a jogar, eu pensei Poxa, eu vou ter que jogar com uma pessoa que se parece com o Luke Eu nunca joguei com o Luke antes O Luke é um personagem que foi introduzido no Street Fighter V E agora ele é meio que protagonista do 6, né? Meio não, ele é, né? Porque tá até na capa do jogo Mas eu pensei, beleza, vou começar a jogar com ele Vamos ver o que acontece, né? Claro que era outro personagem, mas estava usando ele como base Gente, eu fui pegando o jeito porque o jogo te ensina O jogo tem um cuidado tão grande nessa parte De te colocar dentro do... Dentro da cena E você entender o que você tá fazendo Daí, assim que eu fiquei acostumado com o Luke Logo após, eu encontrei a Chun-Li E a Chun-Li, né? Me ofereceu o seu fighting stance, né? O seu modo de jogo Daí sim, pessoal Daí eu comecei a jogar com a Chun-Li e pensei Puxa, agora a coisa vai ficar feia Que nada Eu que nunca fui muito bom com a Chun-Li Passei a ficar boa com ela De tantas batalhas aleatórias que eu fiz E eu pensei assim, uma coisa conectou com a outra E se tornou incrível Gente, assim, você que sempre quis aprender a jogar um jogo de luta E os jogos de luta nunca te ensinaram Pela curva de dificuldade, pelas possibilidades Tá na hora de você adquirir The Fighter VI E ir direto pro World Tour Mode Porque é uma coisa completamente incrível Tudo é fantástico É gostoso explorar o mundo É gostoso falar com as pessoas Porque tem toda uma historinha por trás Você vai querer andar pelo cenário E você vai querer fazer muita coisa É demais, gente O modo World Tour é fantástico Poderia ficar o dia inteiro falando sobre ele Porém, né Temos outros modos de jogo também igualmente importantes Outro modo é o Battle Hub Tá, pessoal Esse modo Battle Hub Ele é como se fosse um grande lobby Onde você pode jogar contra outros jogadores O modo online do jogo E ele tem muita interação Ele parece como se fosse um Um RPG online Onde você encontra as pessoas E pode interagir com elas Sentar uma do lado da outra E literalmente, assim Fazer uma versão virtual Do que eram os fliperamas É uma coisa muito incrível, gente Eu achei fantástico Esse modo Eu ainda O jogo Tecnicamente foi lançado hoje Então hoje já vai começar a ter muito mais jogadores Até então era apenas jornalistas Então era um pouco complicado Achar pessoas pra jogar Então agora Que o jogo Lançou Vai ser muito mais fácil E também Uma coisa legal, pessoal Que de uma Com uma rotatividade Você consegue jogar Alguns jogos clássicos Eu já vi Battle Hub O modo online Muito, assim, muito diferente É uma coisa É uma coisa inacreditável O quão bem feito Tá As animações O gráfico do jogo Que usa a Re-E-Engine Re-E-Engine Que é Reach for the Moon Engine Muita gente acha que é Resident Evil Engine Mas não é É uma engine proprietária da Capcom Que ela tem usado nos últimos jogos E ela é fantástica Ela é escalonável Ela é enfim Eu tô jogando no Playstation 5 Tá Pra ficar claro Tá, pessoal Eu sei que O jogo foi lançado pra demais plataformas Mas no Playstation 5 Tá impecável O jogo não tem loadings O jogo tem menus Precisos Rápidos É Muita coisa boa Muita coisa boa Os controles estão incríveis O novo sistema de drive Ele tá muito legal Não tem mais aquele negócio Que vai ter que escolher Do especial Que você quer usar Que nem o Street Fighter 3 A Capcom poderia ter Trazido essas coisas de volta Mas ela, né Foi muito inteligente E não fez, né Então foi muito Muito legal Da parte dela É, gente É um jogo Praticamente perfeito Jogo de luta, sabe Só que quando eu falo praticamente É porque tem um defeito Na minha opinião Tá, vamos falar agora De realmente uma coisa Que eu não vi Em nenhum review O pessoal falar Sobre o Trio Sonora O jogo Ele tem uma identidade Agora um pouco mais urbano Tá, pessoal Então assim Mais urbano Mais, né Que realmente condiz Com o nome do jogo Street Fighter É, só que Pra mim A Trio Sonora Perdeu um pouco Da identidade Assim, eu acho que A série Street Fighter Se teve uma coisa Que ela foi Ficando pior com o tempo Foi em matéria de música Só que com certeza É uma questão Muito de gosto pessoal Eu pessoalmente Adoro a música De tela de seleção Dos personagens Achei fantástica Tem umas musiquinhas Do modo Artur Também que achei bem legal Mas, pessoal Não dá pra comparar Com os clássicos Do Street Fighter 2 Daí sempre tem aquele cara Que fala Ah, Davi Mas tu é nostálgico Fica só lembrando As músicas velhas Por causa da tua época Gente, isso não Não cabe a mim Sabe Isso aí não interessa pra mim O jogo Se ele tem música boa Ele tem música boa E é atemporal Tanto que eu pessoalmente Amo a trilha sonora Do Street Fighter X Muita Muita gente ignora Esse jogo Mas ele tem músicas Muito boas O Street Fighter 4 Também tem músicas Muito boas Inclusive adorar A música de abertura Daquele jogo Tanto a do Super Street Fighter 4 Quando a original Era fantásticas Street Fighter 5 Tinha algumas músicas boas Também Mas eu acho que A peteca Deu uma caída Aqui com esse jogo Mas pessoal Assim, isso é apenas Um detalhe Na hora da porrada A gente quer ouvir Os efeitos sonoros Quer ouvir os socos Tudo Eu pessoalmente Gosto muito de música De jogo Mas não vou Crucificar o jogo Por isso Até porque Também eu vi Muitas pessoas Dizerem que gostaram Da trilha sonora Baseado nos vídeos Que eu assisti Pré-lançamento Também Então É gosto Gente, é gosto Eu realmente acho Que é uma coisa Muito pessoal Pessoal Então Street Fighter 6 É um jogo Inacreditável Um jogo de luta Fantástico Tô muito feliz Com esse jogo Que a Capcom fez Foi respeitar os fãs Trazer um jogo De extremo bom gosto Qualidade Personagens incríveis Gráficos maravilhosos Controle E uma longevidade Que meu Deus Acho que esse jogo Vai muito longe A gente vai ser Vai carregar toda a geração E vai ser Realmente um grande marco E tenho certeza Que será um grande sucesso A minha nota Para Street Fighter 6 Pessoal É nota 9,5 Por causa da trilha sonora Se não fosse por isso 10 Tá? Mais 9,5 Infelizmente Pra mim Trilha sonora Conta muito Não quero Não quero Baixar mais ainda A nota Porque acho que seria injusto Com todo o resto Que foi Que foi trazido Pro jogo Beleza galerinha? Então eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo review 1